Música Vai para direita a fundo duas vezes Afundo, afundo caralho Agora afundo Mórcio Vai Para direita a 4,50 Aí é 4,50 Direita a 4,50 Vai Vai Afundo, direita a fundo agora Afundo, afundo, afundo E vai para direita a fundo Abre e fecha 4 mais no ar Fecha 4 mais aqui E vai para esquerda a fundo Vai já, bora Esquerda a fundo Vai Lomba frente fundo Lomba frente fundo Vai, vai Para esquerda a 3 mais aqui Esquerda a 3 mais É aqui Vai já, bora Para direita a fundo Afundo, afundo Esquerda a fundo Para esquerda a fundo Vai, 150 Afundo Afundo Aí é uma esquerda a 4 Atenção Esquerda a 4 aqui Para lomba frente fundo Vai, afundo, afundo Já dá a fundo 150 150 Vai Está ali caralho Para uma esquerda a 5,20 Esquerda a 5,20 Dá-lhe Com força 20 Esquerda a fundo 50 E atéção Lomba Esquerda a fundo Caralho Lomba a travar Para direita a 3 Lomba a travar Para direita a 3 50 Dá-lhe já Carrega já Isso Ai Ai E agora é direita a fundo 50 Afundo Afundo Caralho Afundo É afundo Vai 50 E ali é uma esquerda a travar Para direita a 3 No cruzamento Ali Nas 4 que esteja Direita a 3 Isso Lá dentro já Vai embora Vai Lomba pela direita a fundo Lomba pela direita a fundo E desce Vai Esquerda a 3 Lá em baixo É uma esquerda a 3 Aqui em baixo Com calma Com calma Esquerda a 3,20 Para direita a 3 Ali nas árvores É uma direita a 3 É 3 Olha já Vai 20 Direita a 3 Outra vez 3 E sai logo afundo Para esquerda a fundo Longa E corta tudo aí por dentro Corta tudo por dentro E de esquerda a 3 Mais aqui 50 Dá-lhe Para direita a 3 Aí Direita a 3 20 Lomba pela direita Afundo Ai Afundo Lomba pela direita Afundo Lomba pela esquerda Afundo Afundo pela esquerda Afundo Caralho Direita a 3 Corta tudo Ai 20 Lomba pela direita Afundo Lomba pela direita Afundo 20 Lomba pela direita 4 Atenção Lomba pela direita 4 Para esquerda 3 Mais Esquerda 3 Mais Lomba pela direita Afundo C Afundo E direita 3 Atenção Não corta Direita 3 Atenção Não corta 10 Lomba duas vezes Pela esquerda Afundo Afundo duas vezes Para esquerda 10 Aí Lomba frente Fundo 10 E atenção Lomba pela direita A travar Para esquerda 2 Lomba pela direita A travar Para esquerda 2 3 Daí Agora vai E a uma esquerda 3 lá embaixo Uma esquerda 3 aqui embaixo Márcio 10 Vai Daí Deita 3 É a fundo, apoia, vai, dá-lhe, sempre até lá em cima, vai, a fundo, lomba pela direita 5, e atenção, esquerda 3 mais, lomba pela direita 5, esquerda 3 mais, dá-lhe já, bora, dá-lhe, para direita 3, corta tudo aqui, 3 e corta tudo, dá-lhe já, 50, é uma esquerda a fundo, é a fundo aqui, é a fundo, é a fundo, é a fundo, e direita 3 agora, direita 3, 40, já, tem carga já, com força, com força, isso, é a tal comprida que fecha no topo, esquerda 5, fecha no topo, e corta tudo, fecha no topo 3, vai, para esquerda, dá-lhe já, fecha aí no 3, vai, dá-lhe já, com força, com força, isso, isso, para direita a fundo 10, direita a fundo 10, e lomba pela direita a fundo, lomba pela direita a fundo, 20, e direita 4 longa longa, para esquerda 3 mais longa, para esquerda 3 mais longa, para esquerda 3 mais longa, esquerda 3 mais longa, e desce 150, desce 150 a fundo, a fundo, e toma atenção na ponta do muro 2, direita 2 mais, aqui na ponta do muro, sai em carga já, sai já em carga, isso, para lomba pela esquerda a fundo, 50, e outra lomba pela esquerda a fundo, mais 50, a fundo, pela esquerda, caralho, e até só lomba a travar, para esquerda 2, 50, para esquerda 2, 50, dá-lhe para fundo, é tudo a fundo agora, tudo a fundo, e vai para o final, Márcio, vai para o final, vai, tá bom.